Espacio Valentini, clínica de estética. Thelma, qual é a novidade? Novidade que todo mundo vai adorar. Homem e mulher, hein? Você quer perder 10 quilos em um mês? Vem descobrir aqui na Espacio Valentini. A gente tem tudo, um suporte completo pra você. E vem cá, se eu tiver dificuldade assim de emagrecer, às vezes eu treino, treino, treino e nada. Quais são os tratamentos que eu posso encontrar aqui? Todos. É mesmo? Todos. A partir de 13h55 você tem sessão de mantos, drenagem, dermo, ecos, corrente russa, eletrolipólise, vácuo, tudo a partir de 13h55. Também vem aqui descobrir como é que é. Vale muito a pena conferir. Também tem o site que você pode visitar, espaciovalentini.com.br. Passa pra gente endereço, telefone, horário de funcionamento. Certo. Então aqui é Rua Doutor Nilo Peçanha, número 29, no centro de Guarulhos. Telefone? 2443-3747. Nós funcionamos das 9h até as 22h, aos sábados até as 2h. Estamos totalmente à sua disposição aqui. Espacio Valentini.